Vai esperto E cria teu filho Que aprenda a continuidade A esperteza e a maldade Tenha certeza de que ele vai Seguir o papai Vai, vai, já vem Consome tudinho rapidinho E faz pretinho e represinha E condomínio bem verdinho E ecológico E vai, vai, vai Bota a gente no zoológico Feito espécie bem cristinha De se ver pelas crianças No domingo, vez, mordinho na TV Vai, querido Faixa branca Meu sorriso é minha lança E meu verbo é garantia de esperança E quando teu menino lhe perguntar Papai, cadê? O índio, a cachoeira, diga ele Peraí, menino Que eu vou ali comprar E vai, 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 vai Bota a gente no zoológico Feito espécie bem cristinha De se ver pelas crianças No domingo, vez, gordinho na TV O novato Tu vem aqui E se acha esperto Serão da terra e tudo que há por perto Água, mato, pedra, bicho E tu acha isso o tempo Vai esperto E depois come dinheiro E conta pro mundo inteiro Quanto nubre a tua pança Acabar com tudo por papel Vai esperto Vai esperto E cria teu filho Que é pra ele dar Continuidade A esperteza e a maldade Tenha certeza de que ele vai Seguir o papai Vai, vai, já vem Consume tudinho rapidinho Faz predinho E represinho E condomínio Bem verdinho E ecológico E vai, e vai Bota a gente no zoológico Feito espécie bem tristinha De se ver pelas crianças No domingo, dois, gordinho na TV E quando Teu menino Lhe perguntar Papai, cadê? O índio a cachoeira Diga a ele Peraí, menino Que eu vou ali Comprar Peraí, menino Peraí 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 Peraí